Novas oportunidades trazem um futuro É necessário forças para superar desafios Realiza sonhos, detalhe fio a fio Dizem o Mark Pro, isto é Mano Marustraga, Zama dos Ligosa Papoite Solano, Cota Toy Toy Vamos pro mar Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua a trabalhar Deus vai te abençoar Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua a trabalhar Deus vai te abençoar Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua a trabalhar Eu vou te abençoar Acredita no teu sonho, não desista no teu sonho Continua a trabalhar Eu vou te abençoar Mano, mal estraga O sonho é teu, meu mano acredita Persiste, nunca desista Tem sempre altos e baixos, mas é assim que a vida se conquista A bênção é o tardão cedo, mantenha a fé e perca seu medo Ganha-se, amistade e olho Vendo susto, sacrifício, não te deixará do lado esquerdo Trabalha duro e não se mentes, é especial e diferente Não é igual a toda gente Trabalha duro e não se mentes, é especial e diferente É uns iguais e toda gente O bom futuro começa na escola e que termina no escritório Já nasci com este meu tom burrito, respeita o este meu flow Caso escuro, nunca tiro, o morro sempre tiro o pão Derrima a troca também pão Hoje em dia eu trouxe uma surpresa pra todos os e pra todas elas Muitos vão dizer para desistir, mas tu sabes quando a vida tá dura Não tem dinheiro no porço e a comida em casa nem dura Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua trabalhando, Deus vai te abençoar Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua trabalhando, Deus vai te abençoar Logo demais na bolsa, eu te vou currando a procura do pão Lava o carro, zungo, saco, não importa, foi da profissão Nem que você ganha pouco, minha tropa até que dá visão Nunca faça brincadeira, não importa, se você é patrão E você que é desempregado, polícia ou segurança Trabalha uma tropa, não brinca, só muitos amados lhe coça Onde é posso, ninguém mais passa, é de zamba como andar a caça Olha em topa de mata bicho, um abraço para o badezeiro Lhe coça na boca do povo, neste game é o nome reteiro Condura a guerra do conduro, por isso que estamos bem seguros Nunca podes competir com o badeza, modos lhe coça puro Cantamos com sacrifício, por isso queremos benefício Estamos a vida bem longe, como devo de contar milhões Todo povo se pergunta, lhe coça quem digo, somos nós É a tropa que batalha, tomara que não apalha Banzela o que não banzela, minha tropa é que os banzela Se não sabe quem eu sou Samba do Unicosa Wasa, 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 wasa ali Tabari Dois marques pro Portal Tata News, o blogger que traz novidado Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua a trabalhar, é, Deus vai te abençoar Acredita no teu sonho, não desista do teu sonho Continua a trabalhar, é, Deus vai te abençoar Agradecimento foi para os nossos contas da moda Varda Branca Os Betil do Bairro Totas Domingos Cânido Papoite Doitoi Nelo Sulano Mano é Laura que teca Papoite Zão Luís Os Beto O sofrimento é quem me ensina a ser homem Mesmo com fome, se contentei Não importa se tu vendes petróleo Não importa se vendes óleo Trabalha, meu irmão Trabalha, trabalha só O papo é te culpado Trabalha, trabalha só Associação Boa e na Vermelha Trabalha, trabalha só O papo é te olhando Trabalha, trabalha só O meu irmão Marco Diz da Cade Trabalha, trabalha só Calibrado O papo é te culpado Trabalha, trabalha só Diz da Tereza Trabalha, Diz da Paneiro Trabalha só O Diz da Nara Diz da Papo Sim Foste o Diz da Luz Mar Mas, Cade Salva Liar Foste o Diz da Paneiro Tereza Diz da t longa